Professor, como acelerar a aprovação do meu cadastro nos tribunais? Vamos falar sobre esse assunto? Importante, hein? Bem-vinda, bem-vinda. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer. Quem não me conhece, professor Gleito, sou presidente judicial desde 2011, sou professor universitário desde 2013, advogado, sou assistente técnico também desde 2011, sou professor da Jusexpert, jusexpert.com, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. E aquela que mais nomeia, olha o caso aqui da nossa aluna, três nomeações de uma única vez no Rio Grande do Norte. Nós temos nomeações, pessoal, no Brasil inteiro. Em todas as regiões do Brasil, nós temos nomeações. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Parabéns a todos os nossos alunos que seguem as nossas orientações. Muitíssimo obrigado. Bom, meus amados, como muitas vezes a pessoa liga pra nós ou manda mensagem e fala assim, professor, eu não estou conseguindo, né? Eu já fiz o meu cadastro no tribunal e não teve aprovação ainda, professor. O que eu faço? Liga lá, meu filho. Ou manda e-mail. Como é que eu descubro o telefone? Google, liga no tribunal. Pede o setor adequado. Busque a informação. Perfeito? Ou seja, eu me cadastrei no tribunal do Mato Grosso e até agora não fui aprovado. Liga. Fala com o responsável. Fala aqui. Olha, eu gostaria de saber se já foi aprovado, né? Não estou ouvindo nada. Já passou um prazo longo. Estou disponível aqui para o trabalho. Não estou te cobrando nada disso. Mas só pra saber se está faltando alguma coisa. Gente, não é ligar e impor, mas ligue num tom cordial, não é? Você gosta que alguém liga para você e te cobre, né? De uma coisa que muitas vezes, né? Enfim. Não. Então, você liga. Olha, desculpa o incômodo. Estou aqui com o objetivo de verificar a minha situação de cadastro. Como é que nós podemos fazer para poder acelerar que eu estou precisando trabalhar? Eu peço a tua ajuda. Gente, humildade sem submissão só abre portas. Grava essa frase.